Aray! Aray! Gaia-gaia! Dá um baby com gaia-gaia! Aray! 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 Bate? Bate! Hum! Bate? Hum! Hum! Bate! 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 Não! Oh, no! Hinaaway mo yung ano? Zyra! What's your name? Zyra! Zyra! Zyra, sabihin mo! My name is Zyra! No! ще! The It My name is the name of the room in the room for me, The one is in my life, the one is in the room for me, Vamos lá.